O acidente envolvendo um HB-21 Palio foi registrado por volta das 13h30 da tarde na BR-158, entre Pato Branco e Coronel Vivida, próximo à comunidade São Roque do Chupim. Entrou para nós, tem um número específico de vítimas, chegando ao local foram identificadas sete vítimas, duas vítimas em óbito, três vítimas graves em código 3 e as outras vítimas aí leves, todas elas já imobilizadas e transportadas para a rede hospitalar. As vítimas fatais estavam no HB-20, a Polícia Rodoviária Federal fez o controle do trânsito e o IML fez o recolhimento dos corpos. O SAMU e o Corpo de Bombeiros prestaram atendimento aos cinco ocupantes dos dois veículos que ficaram feridos. Nós chegamos, como o número de vítimas era grande, nós tratamos como um acidente com múltiplas vítimas, priorizando as vítimas graves, então foram retiradas, o SAMU também deslocou duas ambulâncias com um médico, que facilitou bastante o trabalho. Então com três ambulâncias foram transportadas as cinco vítimas que foram para a rede hospitalar.